A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Foi sentando na piroca, começou a ver estrela A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Foi sentando na piroca, começou a ver estrela Vou levá-la pro céu, vou fuder ela com tudo Ficar em velhos, parar e mate Depois do seteza, desa, desa, desa Depois do seteza, duro, ficar em velhos, parar e mate Depois do seteza, duro, ficar em velhos, parar e mate Depois do seteza, duro, ficar em velhos, parar e mate Quando eu colocar desse geme baixinho pra ninguém perceber Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você Quando eu colocar desse geme baixinho pra ninguém perceber Vou levá-la pro céu, vou fuder ela com tudo Ficar em velhos, parar e mate Depois do seteza, duro, ficar em velhos, parar e mate Depois do seteza, duro, ficar em velhos, parar e mate Depois do seteza, duro, ficar em velhos, parar e mate A novinha é toda meiga A novinha é toda meiga Vou sentando na piroca Começou a ver estrela A novinha é toda meiga A novinha é toda meiga Vou sentando na piroca Começou a ver estrela Vou levá-la pro céu Vou fuder ela com tudo Ficar em velhos, parar e mate Depois do seteza, duro, ficar em velhos, parar e mate Depois do seteza, duro, ficar em velhos, parar e mate Quando eu colocar desse geme baixinho pra ninguém perceber Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você Quando eu colocar desse geme baixinho pra ninguém perceber Vou levá-la pro céu Vou fudê-la, vou tudo Ficar em pé, vai mate Depois tu me chatei, saturno Ficar em pé, vai mate Depois tu me chatei, saturno Ficar em pé deixeAD Ai, 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 ai Quattro de cavalo Esse é o Manu Fetor Lima É o terror do Youtube É nóis É o Manu Fetor Lima